Desde o primórdio dos tempos, o ser humano busca pela mesma coisa. O humano, incompleto, vazio e ferido, está numa constante busca para caçá-la. A procuram em todos os cantos do mundo. Os depressivos, abatidos e cansados, desistiram de procurá-la. Desanimaram da sua busca que parecia interminável. Alegaram que ela não existe. Muitos esbarraram com ela, mas cegos não a detiveram, deixando-a ir embora. Tentaram comprá-la e conquistá-la de várias maneiras, mas esqueceram-se de uma coisa, que de tão simples que ela se faz, permanece nas coisas mais simples. Encontraram, mas por não perceber sua simplicidade, a deixaram ir embora. Afinal, por onde ela está? Por onde está essa tal de felicidade? Ser feliz é algo que todos desejam, todos necessitam. É como a terra seca que chama pela água. Muitos encontram a tão sonhada felicidade, mas muitas vezes não a conquistam. E se a conquistam, muitas vezes a deixam escapar. Pois não basta saudá-la de longe, é preciso conquistá-la de fato. A felicidade é diferente da alegria, pois estar alegre é passageiro, mas a felicidade é permanente. Você a conquista e ela vive em ti. Ser feliz, diferente do que muitos pensam, não é estar sempre sorridente e não ter problemas. Mas significa que quando os problemas vierem, a tristeza durará por pouco tempo, pois a felicidade que te apita, te despertará para a vida. Homens astutos disseram que a felicidade é para os bobos que querem viver extasiados, sem questionamentos. Mas vivem eles embaciados na racionalidade, cultivando a infelicidade. Muitos a procuram em lugares errados, e assim acabam por afirmar que ela não existe. Que é apenas um sonho de sonhadores que ainda não acordaram para a realidade. Se exaustam a procurando nas coisas medíocres e supérfluas do mundo. Algumas pessoas têm uma certa necessidade de mostrar aos outros que são felizes, mas são especialmente essas que não são felizes. Estão sempre se gabando nos lugares que frequentam, mas na realidade, muitas vezes estão vivendo a angústia de uma alma vazia. A verdade é que a felicidade não se esqueceu de ninguém. Estevam isso de todos, mas em poucos habitou para sempre. Ela sussurrou aos ouvidos de cada um, dizendo Não me procure pelos cantos do mundo, mas dentro de você mesmo. Os humanos a desprezaram, não a deram ouvidos. Abraçaram a tecnologia do mundo, a aparente felicidade de lugares e mundos. Desejam eles tanto serem felizes que se esquecem de si mesmos. Abandonam a si mesmos em pensamentos negativos, de medo, na insegurança, em decepções passadas e ficam estagnados na própria covardia. Querem amar outra pessoa para serem felizes, mas não amam a si mesmos. Alguns são infelizes por uma doença grave, mas outros por escolha própria. Cultivam a infelicidade e, ocultando a dor, criam outra ainda maior. Qual o segredo, afinal? Não existe uma forma de ser vida para ser feliz. Mas uma coisa é certa. A felicidade não se encontra em coisas mundanas. O maior erro do ser humano é dar grandes voltas e procurar a felicidade em espaços de terra em que ela jamais habitaria. Pois a maior felicidade é viver a si mesmo com intensidade. É no amor de si próprio que se encontra a tal felicidade. O maior erro do ser humano é sempre Анд comida. Ou seja, não ou seja, simplesmente crescemos. Ou seja, procurar aigtenso. Ouşa empirical outra pessoa. Ou seja, procurar a carta. Ou seja, procurar a carta. Ou seja, procurar a marcha. Ou seja, procurar uma coisaなんだ que tá aí. Ou seja, procurar a carta. Ou seja, procurar October 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21. Amém.